o salve salve família firmeza mais um vídeozão rapaziada no vídeo de hoje é o seguinte estamos aqui na atualização do jogo novo tá de carro e moto e jet ski caminhão e tudo mais o jogo tinha saído atualização tem umas duas semanas mas só que o jogo tava bugado não tava pegando no meu celular falei com criador atualizou não tava pegando de novo aí hoje aí na quarta-feira saiu outra atualização correções desses bug tá veio dois carros novos no jogo veio 1 e 30 tá 1 e 30 no jogo pretão aqui é 1 e 30 mano não é 1 e 30 não né Renan peraí 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 deixa eu ver e cadê aqui é 1 e 30 né nós que é um velhote né um velhote aqui é um velhote né um velhotezão e tem esse caminhão novo no jogo também dá dá um ligue nesse caminhão o jogo eu dou aqui antes não tem só que nos carros que tem no jogo calma aí para vocês da atenção todos os carros do jogo pessoal só você irá inscrição tá baixando o seu jogo né meu canal é parceiro do jogo primeiro carro é um golzinho não primeiro carro é um golfe pelo carro um golfe segundo é um gol tem aqui um ponto né tem esse carro aqui com a montana tem esse carro que eu esqueci o nome se eu não me engano é um fiesta né mano fiesta não é fiesta não esqueci o nome dele meu nome é um costa negócio mais novo aqui ó qual é fiesta o que saveiro né e oito a ilux antiga essa aqui é um sw4 ou esse carro aqui é da pejouca não sei o nome a picape esse caminhãozinho aqui ó gtr combi do ovo esse carro aqui é novo da 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 vox esqueci o nome dele outro caminhão tá contendo três caminhões no jogo tá tem moto também vou selecionar aqui o novo carro que foi o veloce vamos aqui em jogar pronto olha só o veloce mano veloce mesmo né é o veloce o veloce também aqui no dois pontinhos botão de acelerômetro gráfico deixa assim ó alto fechar ali está xr e 300 né aqui tem as câmeras automodelo de câmera diferente não sou muito fanático nesse carro no veloce aí deixa eu ver se ele dá realista eu quero aqui para ele colocar um sonzão para ver como é que fica que você desce do carro mas vamos vir aqui mano para nós tentar a como é que fala cara abrir as portas do carro nesse jogo aqui não consegue abrir as portas não né pai embora vim aqui na oficina né vamos modificar esse carro a oficina fica para aqui pessoal ali é para você pegar trabalho né não quero pegar trabalho agora eu quero dar uma equipada nesse veloce mano lançar ele vermelhão vamos vir aqui deixa esse carro já no pelo do camelo lembra parceiro deixar o pelo do camelo vamos colocar um som nesse carro que merece um sonzão dele né vamos ver aqui o modelo de som para ele em outro modelo de som não liga aí ó porta-malas desse carro é bem invocado né abrindo deixa esse modelo de som aí ó vamos ali agora na pintura automotiva para mim pintar o som e tá pintando o domenio o carro né chega aqui eu escolhi a cor do do carro cor do carro eu vou lançar vermelho nele cor do som vou deixar o som azul com branco né cor da roda vou deixar a roda preta né lógico vou me voltar aqui ó olha só agora eu falei trocar a roda desse carro né que essa roda não combinou com ele você consegue pegar o jet ski consegue colocar o jet ski na água né para você andar e tudo mais muito diferenciado pessoal muito diferenciado mesmo e completo né vamos vir aqui aqui ó escolher escolher uma roda para esse carro né pessoal é uma roda que bate certa nele deixa eu ver aqui uma roda pessoal que fique top nele em qual roda vai ficar da hora nele deixa essa roda aqui mesmo eu não vou estar escolhendo onde a roda cresceu o tamanho da roda né olha só se crescer demais vai ficar desproporcional né velho é ou se você quer gravar um vídeo normal né sem ter nenhum barulho é barulho todo canto merda vai não descer que a suspensão do carro aí é o veloz vai ficar no extremo em água até que ficou bonito mano veloz tem rebaixado com a rodona né vermelho aí eu comentei você curte muito esse carro um veloz ele é tão três portas aí ele é só três porta não sei se aqui no jogo ele tá com um sistema de três porta vamos passar ali na blitz você dá atenção eu lanço vida real desse jogo vou reativar de novo né eu queria reativar o vida real mas é o que o jogo não tava pegando meu celular agora voltou pegar né velho vamos fazer aqui um vida real dele para postar no final de semana para vocês aqui aqui fica a favela pessoal e ali fica uma blitz ali ó eu vou pegar o novo caminhão para vocês dando atenção daqui a pouco as policiais aí ó o meus compadre vambora em chega aqui na favela o tom de jet na favela aí eu vou fazer o seguinte eu vou voltar aqui ó iniciar né tá pegando um diferente agora pegar o caminhão vou pegar o caminhãozinho selecionando o caminhão funciona ele ó é meu amigo agora eu vou ver os trabalhos com caminhão tá aqui outra favelinha né favelinha a primeira que vem para o jogo nós vamos vir aqui ó arrumar o gráfico de novo por aqui aqui por aqui por aqui ó e vamos lá buscar um trabalho com caminhão aí daqui a pouco eu tô de volta morou aqui na parte de trabalho você escolhe tá lembrando tem um caminhão lixo você consegue enchar até viatura tá aí aqui galera tem um sistema tá em carga dois carga um e tem um baú tá vou selecionar aqui o baú opa calma aí esse caminhão vai se transformar em um caminhão baú galera dá um aqui na liga quer ver nossa não tem que parar aqui certinho no lugar de entrega o aplicar tudo ali ó pronto transformou em um baúzinho tá vendo se você seguir se essa rotazinha aqui fica não aparecendo no minimap essa rota vermelha você consegue modificar também o caminhão tá não vou modificar ele mas tá top aqui ó vamos lá para a favela lá para a favela entreguinha bora meu filho adianta aí com esse e vamos ver aqui as câmeras dele ó aí eu caminhãozinho galera olha só que top hein mano fazer entrega de caminhão né é que eu posso rebaixar né atrás da traseira e a dianteira posso jogar no chão eu deixei lá que tá ligadinha né então liga rapaziada tá diferente tá diferente só que eu não vou fazer entrega no lugar certo né vou pegar outro caminhão diferente da atenção ou pegar o mesmo caminhão só vou pegar outra carga rapaziada selecionei aqui a carga número dois ou não liga na carga dois como é que é em até top o joguinho top top mesmo não dá um jeito aquele caminhão na cidade ó você tá doido o caminhão consegue puxar o rebote ainda tá consegue puxar o rebote ainda com o caminhão dá um rolê aqui pela praia né final de tarde chegando foi se eu consigo acoplar o rebote no caminhão pegar o jet ski puxar no caminhão vamos ver se eu vou dar certo vou ver se eu vou dar certo isso aqui ó opa 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 calma aí não sei se vai dar certo minha experiência né porque essa carga aqui é para entregar eu acho que não vai dar certo não colocar o jet ski para por um caminhão né acoplar no caminhão aqui ó nossa 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 é não deu certo você pode tentar ver se dá certo né eu vou pegar agora um carro normal né vamos pegar um carro normal aqui para nós dar um rolê e vamos experimentar um carro lá um carro um carro qual carro eu pego galera tem gtr né SW4 Hilux né vamos pegar esse carro aqui que é o golfe não pegar o golfão e a xr e 300 você consegue pegar ela também ó essa aqui a roupa do meu canal vendo William Gamer pega xr e 300 não rolê de moto né olha o xr e um câmera zinho de motovlog olha aí ó funcionou a moto dá um rolê de xr e tá consegue modificar moto na oficina né mas só parte de pintura o modo grau ali ó rolê de xr e rolê de xr na quebrada brinque olha aí ó tá top joguinho né diferenciado sem capacete sem nada velho nem vou por ali que ali tem a blitz né para nós não opa olha a viatura aí ó nossa passei pela viatura sem placa sem capacete né e o grau tá em dia né o grau tá em dia a maia caber batendo ali no gusão bora xr um canto viu nossa que desviamento dá tem casa de piscina no jogo também sei que você tem que colocar o jet ski na piscina mano e dá uma volta isso é muito realista do jogo tá deixar xr vermelha aí ó xr um vermelho falta investir mais moto no jogo né já tem caminhão tem colocar motinho diferente velho 160 essas motos assim né passar essa ideia para o criador colocar umas motos diferentes no jogo né xr um canto na quebrada em xr um tá aprovado topado até hoje tem saudade da minha moto em que não sabe eu tive uma xr e dessa igualzinha essa o ano né aí ó tá top né só você correr na inscrição adquirir no seu jogo tá desliguei a moto no grau adquira seu jogo aí passa o tempo divertindo com ele nem você vai apagar um jogo top né você não vai enjoar dele tão cedo que tem moto carro é opa jet ski será rolê na praia né e tudo mais tá aparecendo dois vídeos na tela só você clicar no vídeo desse e continuar assistindo o vídeo no canal mais diferenciado do youtube falou valeu fui até os próximos vídeos a rapaziada só marcha que voem